Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog btinformatica.net.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso intermediário. É um notebook da Lenovo modelo IDEAPET 310-80UH0000BR. Esse notebook possui um processador Core i5 modelo 6200U de 2.3 a 2.8 GHz, 8 GB de memória RAM, HD de 1TB de 5.400 RPM, placa de vídeo da GeForce modelo 920MX com 2 GB de memória dedicada, conexões USB e HDMI, drive de DVD, bateria de duas células, um peso aproximado de 2,1 kg, tela de 15,6 polegadas e acompanha o sistema operacional Windows 10. Esse notebook está em promoção neste exato momento no Submarino por apenas R$ 2.249,99 a vista. Vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook e não sabe por onde começar, está em dúvida de algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!